Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Vou fazer uma coisa muito legal e essa coisa vai ser construir uma casa em cima de um vulcão E pra fazer isso eu vou precisar de um vulcão e tem um vulcão bem aqui Só que eu preciso subir em cima dele pra construir a nossa casa Mas antes de eu fazer tudo isso, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, então se inscreve, eu quero que você se inscreva agora, senão eu não vou subir a montanha Se inscreveu? Ah, você se inscreveu? Ativou o sininho né? Ah, você ativou o sininho? Ah, beleza, confere aí hein, e você deixou o like né? Ah, ok, agora comenta aí se você conseguiu fazer todas essas coisas e eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo aqui comentar, ok? Então, vamos lá começar essa aventura muito louca que vai ser subir essa montanha aqui e depois fazer uma casa em cima do vulcão Nossa, vai ser muito louco, isso daqui parece até uma montanha, eu falei até montanha, só que não é uma montanha né? É um vulcão, e pra construir a casa eu tenho vários itens aqui super legais E a... ó, pera aí, deixa eu subir aqui e eu vou mostrar os itens aqui pra vocês Ó, eu tenho aqui uma porta de madeira e algumas madeiras E eu também tenho algumas gramas aqui, se a gente precisar pra ajudar a gente a subir aqui essa montanha, ok? Então eu tenho algumas gramas aqui e eu também tenho umas bedrocks, bedrocks não, umas obsidians aqui Eu tenho umas obsidians e uma porta de obsidians E também eu tenho uma crafting table pra vai que a gente precise né? Mas eu não sei se a gente vai precisar de uma crafting table Só que se a gente precisar, a gente usa Mas ó, eu tô subindo aqui e vamos ver se a gente consegue chegar no topo desse vulcão Tomara que esse vulcão não entre em erupção Mas eu vi e eu acho que ele não vai entrar em erupção ainda galerinha Então dá pra gente construir a casa sem nenhum problema, ok? Ó, eu vou subir aqui, vou subir aqui, aqui e aqui também, ó Vamos lá, começou a nevar Ai, 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 caramba, bati minha perna Mas ó, já começou a nevar aqui porque aqui é tão alto que tá nevando E olha que louco, aqui em cima deve tá o nosso vulcão Não, não tem vulcão nenhum aqui Será que eu fui no lugar certo? Eu não sei, pera Vocês tão ouvindo? Eu tô ouvindo lava Ai, caramba, será que é? É aqui! Ai, que legal, a gente chegou em cima do vulcão aqui Ai, que top, que top, que top Agora é só a gente preparar os nossos itens pra ver e fazer a casa Então a gente vai pegar essas madeiras aqui E a primeira casa que a gente vai fazer vai ser uma casa de madeira Então eu já vou colocar madeira aqui Eu vou colocar essa parte de tempo aqui Se a gente precisar fazer alguns blocos, eu vou fazer agora Vou fazer um pouco de laje Agora eu vou fazer aqui 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 Vamos fazer a base pra nossa casa E agora é só Pera Ai, não Ai, não, tá tudo pegando fogo Como assim? Ai, ai, eu acho que foi uma má ideia, hein Foi Foi uma má ideia fazer Uma casa Dentro Em cima do vulcão Uma casa de madeira Mas pera Deixa eu fazer a casa Ai, vulcão chato Deixa eu fazer a casinha Caramba Esse vulcão não deixa Ele tá queimando todo Sai 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 Para Sai Não, você não vai queimar minha casa Olha Olha seu atrevido Vulcão do mal Ai Caraca Não Ai, ai, ai Não, 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 não Vulcãozinho Vulcãozinho, vulcãozinho Pera, eu tô terminando Tenho que fazer pelo menos Uma base aqui Eu preciso pelo menos fazer Uma casinha Ai Calma Aqui Isso Isso, isso Ai Não vai Não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá bom, tá bom, tá bom Eu desisto Eu desisto Eu desisto Ai Caramba Uma casa de madeira É impossível de fazer nesse vulcão Ai, ai Caramba Bati a cabeça De novo Bati a cabeça Cai Cara Ai, caramba Calma aí Pera Ih, já era Já era Não dá Pra fazer Uma casa de madeira Porque, olha isso Simplesmente Tudo Pegar fogo E não vai Ai, caramba Eu preciso achar algum jeito De Bom, algum jeito De fazer essa madeira Não pegar fogo Não tem como Mas E se Eu não sei Eu não sei o que a gente faz Ai, caramba E agora Se eu colocar essa madeira aqui Daqui a pouco ela começa a pegar fogo E E não dá certo Agora É Não dá Não dá Não deu Então A madeira perdeu Galerinha Madeira definitivamente perdeu Não conseguiu Ela não sobreviveu A esse vulcão Então Agora Vamos tentar A nossa casa De Obsidian Vamos colocar o obsidian aqui Fazer a base Coloca aqui Coloca aqui E coloca Aqui Agora Vem pro lado Por enquanto Ela não pegou fogo Eu acho que ela não vai pegar fogo não Eu não lembro se o obsidian Pegar fogo Acho que não Obsidian não pega fogo não Então Ó Tá dando certo Por enquanto Tá dando certo Nessa casinha Ih Será que o obsidian Ele vai ganhar Ah Eu acho que sim Dá pra fazer a casinha De boinhas Ó Tá dando de boa Pra fazer a casa É louco Ela Ela Nossa Obsidian Passou a perna na madeira A madeira foi muito ruim Não conseguia fazer nada Que susto Pensei que era o obsidian Pegando fogo Era só outra madeira Ali ó Aí ó Madeira tudo fraca Vamos deixar essa aqui Pra porta A gente tem que deixar Um pra porta Vou deixar E agora Que coisa Aqui E a gente quebra Depois aquilo lá Pra colocar na porta Ai ai Aqui assim 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 Ó Que susto Achei que tinha acabado Mas Se o obsidian Não vai acabar não Só que Tem um probleminha Galerinha O problema É que Eu não tenho Eu não tenho picareta Então Eu não vou conseguir fazer Buraco Pra fazer a porta Ai caramba Madeira Chata Ai Ai Tudo culpa Dessa madeira Aqui ó Madeira Ai caramba Fazer o caminho Logo de obsidian Essas madeiras Aqui não vai não Com essas madeiras Aqui ó Não tem caminho Não tem caminho Nenhum com essas madeiras Mas ó Eu preciso Fazer um buraco Aqui E um buraco Aqui Mas eu não tenho Picareta E eu preciso Eu preciso arranjar Uma picareta Mas ó Vamos fazer uma escadinha Aqui ó E vamos fazer Aqui em cima Enquanto isso O nosso telhado O telhado Dá pra ser de madeira Ainda bem né Porque Se não desse Fazer de madeira E só a madeira Começa a pegar fogo Aqui Aí eu ia ficar bravo Vamos fazer aqui Fazer aqui Fazer aqui 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 Deixa eu ver Vou quebrar esse bloco aqui E vou quebrar esse bloco aqui Eita Foi tudo Tá mas tudo bem A gente coloca aqui E tá Pronta a nossa casinha De madeira não De obsidian né Porque madeira não sobrevive a lava Essas madeiras É doida Ó Vamos quebrar aqui E agora só falta Colocar uma portinha Eu vou lá buscar Uma picareta E eu já volto aqui Beleza galerinha Então eu vou lá Na minha casa Buscar uma picareta Beleza Eu tô voltando aqui Com a nossa picareta Acabei de pegar ela Então a gente vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai chegando Vai chegando Estamos chegando E agora é só quebrar Isso daqui Vamos quebra 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 obsidian Vamos quebrar Aí quebrou Agora mais uma Vamos quebrar Quebra 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 Quebrou Agora é só fazer uma janelinha aqui Ai que da hora Melhor casa de obsidian Do mundo E ela É 100% segura Contra Esse vulcão E o que será Que vai acontecer Se esse vulcão Entrar em erupção E essa casinha Estiver aqui Nossa Cê é louco Se vocês quiserem Que eu faça isso Eu fico esperando Até esse vulcão Entrar em erupção E eu fico Dentro dessa casinha Deixa aí nos comentários E deixa muito like Aí no vídeo E olha isso Acabei de terminar Nossa casinha Ela tá bem bonitinha Olha Vocês gostaram da minha casinha? Eu sei que não Pode ser que ficou meio estranha Ficou meio feia Mas Ela Tem Tudo Pra se proteger Desses vulcões aqui Desse vulcão aqui Eu vou colocar uma madeirinha aqui Por causa que Pra representar essa madeira Coitada A madeira A madeira Não sobreviveu Então eu vou colocar uma madeira aqui Só pra Só pra não falar que a madeira é ruim Pois é Vou colocar mais uma madeira aqui Com certeza Vai pegar fogo Vai pegar fogo Por quê? Porque a madeira perdeu A madeira é ruim Ela não sobrevive A coisa de lava e de fogo Mas Agora Eu vou Curtir A minha casa Que fica Dentro do vulcão Caramba Que casa top Agora É só curtir A minha casinha E Até a próxima Galerinha E Fui Tchau 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 Tchau